agora vamos dar aquele cuscuzinho pós-treino e eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer pegar cuscuz, qualquer cuscuz aqui, aqui eu vou partir no meio, coloquei a metade do cuscuz vamos colocar agora copinho americano, vamos jogar aqui ó, agora vem a parte boa, dá aquela mexida vamos colocar mais um copinho desse, estou achando aqui agora que ficou demais, vamos colocar aqui agora o salzinho né, como diz o velho ditado, sal a gosto e agora a gente vai deixar descansando uns 10 minutinhos, enquanto isso, tomar um banho né, acabei de chegar das trilhas, tomar um banho que é o tempinho aí, para ele descansar a massa e a gente prosseguir passados os 10 minutos, agora então, vamos ter o que interessa, está aqui descansado, sugou toda a água, ficou bem, bem úmido né, e agora a gente vai pegar o cuscuzera cuscuzera quebrou aqui o negócio, vamos colocar água, vamos trazer para cá agora, o fogo baixo, oi papai enquanto vai terminando ali o cuscuz, a gente vai fazer agora uma vitamina de abacate, isso daqui está bem no ponto já, ó uau, olha que delícia filha, você quer experimentar? não 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 hum tá com venta ai 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 que ai ai a agora botar o gelo p量 ai 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 1, 2, 3, ok, pode fechar agora o liquidificador, fecha com a tampa. Vamos ver aqui agora se o cuscuz está bom, eu vejo se o cuscuz está bom assim, eu tirei essa parte aqui de cima, se ele estiver bem já cozido essa parte de cima, já está bom, ótimo, deixa o cuscuz bem soltinho mesmo, caso ele não tenha ficado já de cara, a gente vai pegar ele, tirar, o meu está sem aquele ferro de colocar aqui em cima, vou tirar assim na mão, opa meu filho cuidado, vem cá ajudar papai aqui, vou colocar um pouquinho da manteiga nessa água, a manteiga joga aqui nessa água, a manteiga vai derreter, mexe aqui agora ó, tá, está ajudando papai Miguel, prontinho, deixa lá, manteiga, e olha só aí como Tá soltinho agora Eu como até duas panelas sozinha Mamãe já vai estrear Você vai comer como? Com a colher e a boca Mas você vai botar açúcar Leite e açúcar, olha só Leite e açúcar, você já comia assim? Desde sempre? Eu sempre mais gostei por coisas doces No meu café da manhã, então eu sempre improvisava Com leite e açúcar e nem sabia que existia Pessoas que comiam assim, mas eu descobri Depois que existem Não é só eu que faço isso Eu comia porque a minha tia é de Alagoas E ela fazia muito Pra gente lá em casa E sempre que ela fazia, eu usava Leite em vez de ovos Ela comia com ovos, salsicha Eu gostava mais com leite e açúcar Porque eu gosto de coisas doces no meu Café da manhã Olha só como é que você tinha como cuscuz Cuscuz com leite e Açúcar Sugar Eca Obrigado Já tá no teu peito aí Gostoso mamãe Pegadinha de pobre gente Fui botar manteiga pra fazer o ovo Olha o que é que tem dentro do negócio Eu crente que ia fazer um ovo agora Um cuscuzinho com ovo com manteiga Esse aqui é o peijão Papai Você quer ovo ou o Lidio vai querer com? Deu grote Vai querer ovo? Querer isso Eu não Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero E é isso aí gente Cuscuzinho feito Vitamininha Esse aqui foi o café da manhã O pós treino Liz Grock comendo bem Miguelzinho comendo Todo mundo comendo Nossa Se você chegou até agora no vídeo Tá gostando de acompanhar a rotina de Lion Grock O equilibrista Papai de dois Não esquece de deixar o like Compartilhar com os grupos de WhatsApp Facebook Ative o sininho de notificações E se ainda não forem inscritos Aproveitem para se inscrever agora Porque se você deixar para depois O depois nunca existe Mãe É ali ó Rapaz Aí eu queria Você ficou um pouco mais Para lá